Oi gente, eu sou a Celeste Lima, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vai ser de dicas para presente. Vou estar dando aqui 4 dicas maravilhosas pra você estar fazendo aí na sua loja online, física, né? Estar oferecendo para os seus clientes essas lindas opções. E pra você que quer fazer o seu próprio presente aí, para o seu amigo secreto, para presentear alguém especial, né? São dicas maravilhosas e essa dica para presente é super fácil de fazer. Os materiais são super em conta, é fácil de encontrar também. Essas dicas eu faço pra minha loja online já, pra quem sabe eu tenho uma loja online de cosméticos. E eu gosto sempre de estar vendo aí algo diferente pra trazer, né? Pra chamar mais atenção, se diferenciar, trazer opções pro cliente poder escolher. E se você quer conhecer a minha loja online, eu vou estar deixando aqui, que é arroba Celeste Cosmetics, pois vocês vão lá conhecer. E vou deixar o meu também, que é arroba Celeste Lima. Vou estar dando uma dica extra pra você que tem loja, né? E pode estar oferecendo pros seus clientes. E se você quer conferir o vídeo, né? Ver essas 4 opções para presente, É só continuar aqui assistindo que eu vou disponibilizar algo muito bom que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá certo? Então vem comigo. E a primeira opção, gente, Tenho certeza que a maioria já deve conhecer, ter aí na sua loja, mas também deve ter alguém que não fez ainda. Então fica a dica, porque é muito lindo, chama bastante a atenção, tá? E é um diferencial muito grande pra você estar oferecendo aí na sua loja, que é o buquê de make. E agora eu faço em dois modelos, o de EVA e o buquê caixa, que é um novo modelo super lindo. Inclusive, tem um vídeo que eu postei ontem, tá? Como eu faço esse buquê de EVA, ficou super lindo. Lá eu mostrei duas formas de laço também, tá? Eu mudei, diferenciou um pouco, porque a maioria fazia o laço com aquelas fitinhas, enfim. Tenho passo a passo nesse vídeo. Eu vou estar deixando aqui também, tá? E eu vou até mostrar aqui pra vocês o que eu fiz. Em ritmo natalino já, olha que coisa linda. Deixar bem chamativo, né? Pro cliente quando ver, mas vai montar do gostinho dele. Os buquês aqui na minha loja, esses buquês eu monto a partir de 50 reais pra ficar mais cheinhos, né? E sai super bem, olha. É bom sempre você divulgar, né? As opções que você faz, que não é todo mundo que conhece. Eu sempre fico postando, né? Divulgando que eu faço esses buquês e de vez em quando aparece alguém querendo comprar, né? Pra presentear. E olha como ficou lindo. Muito lindo, perfeito. Então, a primeira opção é essa aqui. E o modelo do buquê caixa. Olha como é lindo. Aqui é a folha 180 gramas. Ele aqui é mais complexo também de fazer, mas fica lindo. E eu utilizei essa folha mesmo, rosinha com coração branco. Coloquei esse laço aqui. Ele é bem firme, olha. Aqui é o tamanho grande, mas no Pinterest tem ele no tamanho menorzinho. Vou deixar uma foto aqui que inclusive saiu até esses dias que eu no tamanho menorzinho e a outra estampa. Muito lindo. E ele fica em pé. É só o buquê caixa. Ele fica firme. Então, essa é a primeira opção de buquê. Que você tem... Se você não faz ainda pra sua loja, tem que fazer, porque é muito lindo. E pode ter certeza que chama a atenção e você vai vender, tá? E a segunda opção para presente, que eu sempre faço também pra minha loja online, são essas cestinhas aqui, olha. Trouxe assim mesmo pra vocês verem. Quando o cliente pede, eu personalizo, né? De acordo com o gostinho dele. Eu coloco uma fitinha aqui. Rosa, vermelha. Eu vejo. Aqui também eu coloco uns papeizinhos. Vou deixar aqui o modelo que eu já fiz. Fica muito lindo. Aí eu gosto... Sempre coloco naquele saquinho, seja transparente ou alguns que tem estampas, com o lacinho. E fica muito lindo. E eu, olha, tem essa outra tamanho aqui também. Eu gosto sempre de manter aqui, porque de vez em quando sai. É sempre bom ter. Aí tem o pequeno, tem o médio e ainda tem o grande. Eu não deixo faltar. Então, essa é a segunda opção. E fica muito lindo. E a terceira opção para presente. Muito linda também. E essa eu fiz personalizada, né? Especialmente para este mês, Natal. Que são, olha, essas sacolinhas aqui. Eu fiz personalizada. Eu gosto sempre também, de vez em quando faço essa sacolinha, mas é de outra estampa, né? Aí agora eu aproveitei. Fiz personalizada. Muito linda mesmo. O papel é 180 gramas, que ele é mais firme. Olha só. E eu vou já, no final do vídeo, vou falar para vocês como conseguir essa sacolinha aqui, tá certo? A arte e a montagem. Então, fica aqui até o final. Uma dica top. E aqui, cheio, olha. Cabe bastante produtos essa sacolinha. Inclusive, eu queria dizer uma dica extra para você que tem loja para fidelizar mais ainda seus clientes. Inclusive, eu postei hoje. Eu fiz um sorteio dessa sacolinha aqui, Natalina. Sacolinha de make. Tem vários produtinhos aqui. Muitos produtos. E a forma que eu fiz para agradecer, né? Cada um dos meus clientes que esteve neste período, neste ano, né? Comigo. Eu fiz esse sorteio que a cada 25 reais em compras, o meu cliente estará ganhando um cupom, tá? Eu coloquei numa caixinha e ganhará um cupom. Quanto mais comprar, né? Mais chance ele tem de ganhar. Se ele comprar 50, vai ganhar dois cupons. se comprar 100 reais em compras. Ganhará quatro cupons e terá mais chances de ganhar. E assim, eu decidi fazer. Vai ser para... Por este mês de dezembro, né? Este mês todo. E eu fiz dessa forma porque assim, pensando, né? Eu acho mais justo porque eu já tive de fazer outros sorteios e tipo, o último sorteio que eu fiz eu tive um ótimo engajamento, né? Ganhei vários seguidores. Só que assim, a pessoa que ganhou nunca tinha comprado a mim, sabe? E eu achei meio que injusto. Tinha vários clientes que estavam participando bastante que ali estavam sempre comprando comigo e eu achei meio que injusto, né? A pessoa que ganhar nunca comprou a mim e foi por isso. Aí ele, né? Sim, eu resolvi fazer diferente, né? Uma forma de agradecer a quem comprar a mim, né? O meu cliente fiel mesmo. Então, eu achei melhor fazer assim, que vai ganhar esse sacolinho aqui aquele que vai estar comprando, né? Bem justo. E tem bastante produto, olha, celular, máscara. E outra dica, é, esses produtinhos aqui, a maioria dele foi brindes que eu ganhei dos fornecedores, sabe? Que eu compro de sorteio também. Então, saiu muito em conta pra mim. Não foi eu tirando da minha loja. O que eu tirei, assim, da minha parte, né? Foi a sacolinha, o material, mas que vai compensar, né? Quando os clientes estiverem comprando. Esses cílios, que foi da minha loja, que é muito baratinho, né? Essa máscara e o esmalte. Foi da minha parte, mas esses outros produtos aqui foram de brinde, esses de sorteio, são produtos novos. Essa máscara aqui é muito top. Ah, e aqui também foi meu. Um acessóriozinho. Olha, brinde, esse daqui também, que essa aqui eu tive de trazer pra minha loja, eu só fiz o swatch com ela mesmo. Tá nova. Tem bastante produto, olha. Aqui ainda tá com um lacrezinho. Muitos produtos mesmo. Então, fica a dica, né? Pra você que ganha aí brinde de fornecedor. Os brindes também que eu ganho, eu gosto muito de estar dando de brinde pra o meu cliente, né? Aqueles que fazem compras a partir de 80, assim, eu gosto de colocar um brinde mais legal, né? Mais especial. Então, sempre guarda. Aí, dessa vez, eu aproveitei, eu tinha acumulado bastante, já tava guardando. Olha isso daqui. Aí, eu deixei pra fazer isso, né? Então, fica a dica, né? A terceira opção e essas duas dicas extra, né? A quarta dica para presente. Muito linda também. E é mais em conta, né? Pra você que aí não tá podendo gastar tanto, né? Então, essa daqui vai ser super baratinha. Essas outras também são bem em conta, vocês pesquisam. Essas coisas que eu mostrei aqui, a maioria você encontra em papelaria, né? bem em conta. Tipo, os papéis dessa sacolinha, o EVA, até cestinha também você encontra. E a quarta é o seguinte, são os, esses embrulhos aqui, ó, para presente. Eu também utilizo, eu gosto sempre de manter isso daqui. Inclusive, esses maiores aqui, eu utilizo, ó, pra cobrir essa sacolinha. Mas, dependendo do gosto do cliente, né? Porque esse daqui eu cobro fora a parte. Se o cliente quiser só um embrulho mesmo, olha, vai ficar muito lindo também, que vai ter o embrulho e sua sacolinha, né? Então, eu gosto sempre de manter esses papéis aqui para presente, olha. Tem vários, vários tamanhos de estampa, olha esse daqui. Bolinha. É esse daqui transparente também, olha, eu gosto bastante de ter ele, hein? E essas opções também já saem bastante. Essas aqui tem vários. Olha. Então, é bem em conta. Tem essas aqui também. Tem vários tamanhos. Essa aqui maior. Então, é uma opção bem em conta se você não está podendo gastar muito, né? Se estiver começando, quiser algo mais baratinho. E tem essa opção também, olha, que eu gosto de manter. Inclusive, aqui é a última. Tem que repor essa sacolinha aqui, ó. Ela aqui foi um real. Eu tinha outras estampas também, muito lindas. Você encontra em papelaria. E esse maior aqui. E também, ó, laços. Tem vários, ainda tem outros guardados ali. Compro de vários tamanhos. cada um tamanho é um preço. Muito lindo mesmo. Então, essa quarta opção sai bem em conta. E agora, vou estar aqui falando pra vocês como adquirir a arte dessa sacolinha aqui. Como está fazendo. É bem simples. Essa arte aqui com o Papai Noel e outras artes aí natalinas. Tinha que compartilhar com vocês porque dica boa é dica compartilhada, né? E eu achei, foi num canal que eu adquiri essa arte aqui. E é perfeito. Eu comecei a assistir um vídeo e fui pra outros. Já me inspirei bastante lá. Vou estar deixando aqui o vídeo que eu adquiri essa arte aqui, o passo a passo. E lá vocês verem os outros. É perfeito esse canal aí. Você vai se inspirar bastante. Lá tem várias opções pra lembrancinhas que você mesmo pode estar fazendo, né? Bem com o nome. Tem vários. Então, você vai se inspirar bastante lá. Tenho certeza que vai gostar. Eu vou estar deixando o vídeo, né? O link do vídeo que está essa arte aqui e lá vocês verem o restante. Tenho certeza que vai se apaixonar. E o vídeo foi esse, gente. As quatro diquinhas, né? Foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham se inspirado, né? Aí ajudado vocês. E me contem se vocês já fazem, né? Alguma dessas pra sua loja. O buquê, a cestinha, a sacola, os embrulhos também. Qual dessas vocês utilizam na loja de vocês. E foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se não é inscrito ainda, se inscreva porque eu vou... Tenho várias ideias. Fiquei um pouco sumida do canal, mas agora apareceu tantas ideias que eu tô até anotando. Então, eu vou pedir hoje pra vocês, além de se inscreverem, ativarem as notificações pra não perder mais nenhum conteúdo. Eu tô com várias ideias pra trazer pra cá. E eu não quero que vocês percam, né? Quero que confiram. Então, inscreva, ative as notificações e deixe seu comentário, tá bom? Então, foi isso. Fique com Deus e até a próxima.